Os dados divulgados pelo IBGE há quase um mês das eleições indicam que o PIB caiu 0,6% no segundo trimestre, enquanto o crescimento de janeiro a março foi revisado para baixo, de 0,2% para menos 0,2%. Muitos analistas atribuem a contração do produto interno à crise na indústria e à grande quantidade de feriados durante a Copa. A queda se soma a uma inflação alta, 6,5% em 12 meses até julho, o teto da meta estabelecida pelo governo. O governo reduziu suas expectativas de crescimento neste ano para 1,8%, enquanto o mercado aposta que a alta do PIB em 2014 será muito menor, de apenas 0,7%. O país enfrenta seu quarto ano consecutivo de crescimento moderado. Após uma alta de 7,5% do PIB em 2010, o Brasil cresceu 2,7% em 2011, 1% em 2012 e 2,5% em 2013.